Como é que é mãe? Fala aí, o que você está falando pra mim? Então, esse doce é um doce de festa junina, o pessoal antigo fazia demais Minha mãe mesmo, nas festas juninas, fazia todo ano esse doce pra gente Que tinha um monte de criança, né? E era um doce barato, então fazia muito Olá pessoal, a Cira de volta com vocês com mais uma receitinha delícia Hoje vamos fazer mandioca caramelada, receita simples que qualquer pessoa pode fazer Vamos a ela? Vamos precisar de 300 gramas de açúcar cristal 2 tos de canela Vamos levar ao fogo para fazer uma calda caramelada Em seguida vamos adicionar meia taça de vinho E uma xícara de água morna E acrescentamos a nossa mandioca cozida 400 gramas de mandioca sem sal e sem fiafo Vamos mexer para derreter o açúcar Aí vamos adicionar água morna Quando se está em uma caldinha grossa, vamos adicionar o vinho títico Uma vez o açúcar derretido, vamos acrescentar a água aos poucos E vamos continuar mexendo até dissolver toda o açúcar Aos pouquinhos a gente coloca a água Vamos abaixar o forno Agora vamos acrescentar a mandioca e o vinho títico Vamos acrescentar o vinho A mandioca deve estar bem cozida Mas não desmanchando Porque agora vai ficar por uns 10 minutos aqui cozinhando um pouco mais Agora vamos tapar a panela E deixar ferver até engrossar o caldinho Então fica assim Quando os pedacinhos ficarem transparentes É porque já estão bons Mas vamos deixar a caldinha engrossar mais um pouco A caldinha entra no meio dos veinhos Dos pedacinhos de mandioca Olha como fica bonito Fica transparente, está vendo? Esse docinho é uma delícia Simples, simples, mas é uma delícia Olha O nosso doce já ficou pronto Ele está morninho Mas o ideal é você deixar na geladeira Por umas 6 horas E o gostoso é servir geladinho Vamos experimentar? Hum, que cheiro maravilhoso Uma delícia Esse é o tipo de doce que quanto mais velho, mais gostoso fica Geladinho Hum, imperdível Viram como é simples? Esse foi o doce mais fácil que eu fiz na vida Se vocês gostaram Dê um joinha E se inscreva no canal Se você não for inscrito Comentem aí se gostaram Então é isso, gente Até a próxima Com mais uma Telícia da Cidra Tchau 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 Obrigado.